Estou no desfile de carro de boi de Santo Antônio Descoberto, os carros estão começando a desfilar, muitas pessoas assistindo, um evento sensacional. Se você não teve a oportunidade de visitar principalmente os moradores das proximidades do entorno de Brasil e região, compareça, porque é uma festa singular, além de resgatar a tradição do nosso povo. Eles deram a parada para que o pessoal o veja e para a boiada descansar. São muitos entusiastas que vêm para fotografar e para ver este meio de transporte tão rústico e que tanto nos foi o duro e contribuiu para o desenvolvimento do país. Música 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 Música